Hello, meus amores! Good morning! A teacher voltou e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos na apostila. Vi que vocês estão conseguindo fazer as atividades e fiquei muito feliz por isso. Vamos continuar na nossa apostila. Hoje vamos estudar as páginas 7, 8, 9 e 10. Open your books and let's go! Gente, aqui ó, nessa página 7, nós vamos aprender a diferença entre big and small. Vocês já perceberam, né? Que big é grande, small, pequeno. Não é isso? Big, small. Deu pra entender? Bem fácil, né? Pois é. Então, vocês agora vão olhar essas imagens. Vocês só vão marcar a imagem que a teacher falar. Eu vou falar o objeto que tem na imagem e vocês marquem um xizinho na imagem que eu falar. Combinado? Vocês vão marcar três imagens. Aqui nós temos seis, tá? Vocês só vão marcar xizinho em três delas. A primeira que vocês vão marcar é a imagem que vocês vão marcar é a imagem que tem um big teddy bear. E a terceira imagem que vocês vão marcar é a imagem que tem um small car, ok? Lembrando que o robot roubou. Teddy bear, ursinho de pelúcia. E car é carro. Vamos para a página 8. Ela é bem fácil. Aqui está pedindo, ó, write, be small or big. Escreva pequeno ou grande. Vocês vão observar as imagens e de acordo com o que tiver na imagem, se o objeto for small, vocês escrevam small. Se o objeto for big, vocês escrevam big. Bem fácil essa atividade. Já aqui, ó, find the six differences. Then, listen and check your answers. Aqui vocês precisam apenas encontrar as seis diferenças entre as duas imagens. Escolham uma imagem, pode ser de baixo, por exemplo. E circulem tudo que está diferente da primeira. Combinado? 7, 8, 9. E por último, hoje temos a 10. Essa aqui já é mais uma coisa nova que vamos aprender, ó. Listen, look, listen and repeat. Eu vou ler pausadamente e vocês repitam aí, tá bom? What's this? This is a robot. Agora aqui embaixo. What's that? That is a doll. Look. A doll. Gente, o que significa isso? Ela falou assim, o que é isto? E ele respondeu, isto é um robô. Depois ele perguntou, o que é aquilo? Ela falou, aquela é uma boneca. Olhe, uma boneca. Qual a diferença de this para that? Quando eu quero mostrar alguma coisa que está pertinho, eu falo, what's this? O que é isto? O que é isto? Aí eu falo, this is a pen. Isto é uma caneta. Agora, se essa caneta estivesse lá longe assim, eu ia falar assim, what's that? What's that? Né? O que é aquilo? O que é aquilo? Aí eu responderia, that is a pen. Aquilo que está lá longe é uma caneta. Então, quando eu quero perguntar de alguma coisa que está pertinho de mim, eu uso o this. Quando eu quero falar sobre uma coisa que está lá longe, that. Ok? Bom, a explicação para por aqui hoje. E as atividades, só aquelas que eu já expliquei. Caso vocês tenham alguma dúvida, chamem a TG lá no WhatsApp. Vou ter muito prazer em ajudar vocês. Amo todos vocês. Kisses. 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 Kisses.